Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 18 de outubro. Está começando agora ao vivo mais uma edição do programa Conecta. E a gente já começa falando da programação de hoje aqui no Parlamento catarinense. Daqui a pouquinho, às 14 horas, começa mais uma reunião da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Idoso. Não é, Gisele? Boa tarde. Exatamente, Delu. Boa tarde a você. Boa tarde a quem nos acompanha pela programação da TV e também no nosso canal no YouTube. Hoje, logo mais às duas horas da tarde, nós já temos uma atividade programada aqui na Assembleia Legislativa, que é a reunião da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, comissão essa que é presidida pela deputada Marlene Fenglish. Na pauta da reunião está a deliberação de um requerimento que solicita a realização de um curso de capacitação aos conselheiros municipais. Curso esse que deve ser realizado no mês de novembro e por meio da Escola do Legislativo, que é o braço pedagógico aqui do Parlamento catarinense. Então, nós temos esse requerimento na pauta de votação, lembrando que os deputados também podem apresentar alguns projetos extra-pauta, né? E essa atividade, que começa logo mais às duas horas da tarde, terá a transmissão da TV da Assembleia Legislativa, também no nosso canal no YouTube, e a cobertura completa também de tudo o que foi deliberado, discutido no âmbito dessa comissão, que se reúne, então, logo mais às duas horas da tarde. Gisele, você falou que esse requerimento pede esse curso, que deve ser realizado através da Escola do Legislativo, que inclusive está realizando alguns cursos sobre violência contra a mulher, né? Na semana passada, a gente já viu que teve o primeiro e na tarde de hoje deve acontecer o segundo curso, né? É isso mesmo, Delua. A Escola do Legislativo, em parceria com a bancada feminina aqui do Parlamento catarinense, está promovendo um ciclo de palestras com foco na prevenção, no combate à violência contra a mulher em Santa Catarina. E hoje à tarde, há um desses eventos, uma palestra que será presidida pela professora Tami Fortunato, e a atividade começa às quatro horas da tarde, com transmissão pelo YouTube da Escola do Legislativo. Então, você que tem interesse nessa temática, não só o público feminino, né? Acho que é um assunto que tem que ser tratado por toda a sociedade, né? Infelizmente, o nosso Estado, ele é considerado um dos mais violentos do país e a Assembleia Legislativa tem trazido essa pauta da prevenção à violência contra a mulher com bastante frequência, com bastante ênfase, né? Tem sido uma pauta permanente aqui no Parlamento catarinense. Então, hoje, mais essa palestra, mais esse evento com transmissão pelo YouTube da Escola e com debate hoje especificamente sobre violências domésticas e feminicídio. Então, um assunto bem importante, né? Lembrando que as pessoas que participarem, que tiverem uma carga horária cumprida, ganham um certificado de participação, né? E essa atividade, então, pode ser acompanhada no YouTube, escola.alesc.sc.gov.br barra eventos para fazer a inscrição e no endereço no YouTube, a Escola da Alesc. Isso, na tarde de hoje, né? E no final do dia de hoje, às seis e meia da tarde, se eu não me engano, né, Gisele? Acontece uma audiência pública sobre a situação do Centro Universitário Municipal de São José. Corre o risco de ser fechada, é isso, né, Gisele? Isso mesmo. A Prefeitura de São José, aqui na Grande Florianópolis, anunciou o fechamento da instituição no dia 17 de agosto após uma recomendação do Ministério Público de Santa Catarina, recomendação essa que foi feita em julho deste ano. E há agora, então, uma discussão em torno dessa possibilidade desse fechamento da instituição. A deputada Luciane Carminati, presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, propôs a realização desse debate para ouvir entidades, para ouvir a comunidade, né, e para verificar os impactos desse fechamento, não só, né, para o município, para todos os estudantes que frequentam essa instituição, que foi fundada em 2005 e é mantida pelo município de São José, ofertando atualmente quatro cursos gratuitos de graduação. Então, esse debate será realizado logo mais às seis e meia da tarde, também com transmissão no canal do YouTube aqui da TV da Assembleia Legislativa. Falando em canal do YouTube, né, das nossas redes sociais, agora a gente tem a participação do Tiago, que vai contar para a gente o que está acontecendo de mais destaque nas redes sociais aqui do Parlamento. Boa tarde, Tiago. Certo. Boa tarde, Delu. Boa tarde, Gi. Boa tarde a você que nos assiste. O deputado na rede de hoje é com o deputado Márcio Machado, do PL. O deputado destaca uma proposta do governo do Estado que vai incentivar a ampliação do acesso à internet nas áreas rurais de Santa Catarina. É o projeto de lei 248 de 2021, que, na prática, a proposta do governo autoriza as distribuidoras de energia elétrica que elas façam compartilhamento da sua infraestrutura, para que sejam passados os cabos de fibra ótica das companhias de telecomunicação para levar a internet, então, para o meio rural. O deputado ainda lembra que, em 2019, ele apresentou uma PEC, a PEC 6, número 6 de 2019, que altera o artigo 144 da Constituição Estadual para garantir, como princípio constitucional, o direito à internet para o homem do campo. O projeto-governo ainda vai passar por algumas comissões. Hoje ele está na Comissão de Finanças e precisa passar por algumas comissões para que ainda seja votado em plenário. Se você quiser saber mais sobre o deputado Márcio Machado, sobre esse projeto de lei do governo que ele destacou, você pode chegar na nossa rede social, Assembleia SC, ou na rede social do deputado, que é a arroba Márcio Machado. Então, é só o deputado na rede. Traz também os destaques das redes sociais, o que está mais repercutindo, não é, Tiago? Verdade, Gi. Então, o destaque das redes, nós temos o fechamento do comércio. A Assembleia aprovou um projeto de lei, o projeto da deputada Ana Campagnolo, que determina o seguinte, ele visa impedir o fechamento do comércio pelo governo do Estado durante pandemias, sem uma prévia reunião com os empregadores e com os empregados do setor. Então, no texto dela, determina que isso seja feito, seja feito no mínimo 48 horas antes para uma negociação, para ver as partes. É para verificar os impactos do fechamento, antes de se fechar, antes de partir para a ação, fazer essa reunião prévia com todos os setores envolvidos para avaliar bem os impactos. Pelo menos é isso que propõe o projeto. Exatamente. Apresentação também de embasamento científico e de saúde pública para que haja, então, um consenso do fechamento do comércio. E, além disso, o projeto da deputada Ana, ela fala que devem ser criadas alternativas para essa crise econômica e o desemprego no Estado. Você pode conferir também isso lá no nosso Instagram, que é o arroba Assembleia SC e também no nosso Facebook, que é Assembleia SC. Por hoje era isso, meninas. Volto com vocês. Perfeito. Obrigada, Tiago. Muito obrigada. A gente acompanhou, então, a fala do Tiago sobre esses projetos que tramitaram aqui, inclusive esse da deputada Ana Campagnolo sobre o fechamento do comércio. Foi um projeto que foi aprovado por unanimidade, recebeu o apoio de todos os demais deputados e também está tramitando aqui na Assembleia Legislativa um projeto de lei do deputado Adrianinho, que é o deputado suplente, que está aqui na casa agora, nesse momento, falando sobre a isenção em concursos públicos para pessoas que doarem o leite materno, não é, Gisele? É isso mesmo. Já existe uma lei que oferece esse benefício aos doadores de sangue, aos doadores de medula óssea e agora, então, o deputado Adrianinho propõe essa alteração para incluir também nessa isenção, isenção do pagamento de taxas em concursos públicos para as mulheres que fazem doação de leite aos bancos de leite de Santa Catarina. O deputado, inclusive, trouxe um dado bem interessante no seu pronunciamento, ele fez, usou a tribuna na semana passada para pedir apoio dos deputados, tendo em vista que foi um projeto protocolado. O projeto foi apresentado, então tem que tramitar nas comissões de Constituição e Justiça, de Finanças, nas comissões de mérito, para, então, ser deliberado em plenário, né? Então, o projeto está na fase inicial aqui, quando foi apenas protocolado no Parlamento catarinense, né? Então, o deputado usou a tribuna, fez a defesa do projeto apresentado e trouxe um dado interessante que diz que cada litro de leite humano doado alimenta 10 recém-nascidos por dia. Ele também citou uma reportagem que mostrou uma redução bem significativa nas doações de leite em várias regiões do Estado por conta da pandemia. As pessoas ficaram mais receosas, ficaram mais isoladas em casa e houve, então, um impacto também na doação de leite materno. Para estimular, então, esse gesto, o deputado propõe esse benefício garantindo, né, as doadoras de leite a isenção dessa taxa para concursos públicos. Lembrando que esse projeto, então, tramita aqui na Assembleia Legislativa e o deputado reforçou para a nossa equipe de reportagem a importância do projeto. Vamos conferir. Esta casa aqui tem se destacado, a gente já tem acompanhado em outras oportunidades, como a questão da criação do Maio Branco dedicado à realização de ações para estimular as doações, né, sobre a questão do aleitamento materno. Nós apresentamos essa proposta legislativa para que possa ser ampliada essa discussão da doação do leite materno no estado de Santa Catarina. Então, nós vemos aí o deputado Adrianinho do Partido dos Trabalhadores e outro projeto que também está tramitando aqui na casa, né, Gisele, que começou agora a tramitação, foi apresentado pelo governo do estado e fala sobre o recebimento de benefício por parte das famílias que têm uma gestação múltipla. São vários gêmeos, é isso que, inclusive, já existe uma lei aqui no estado, né? Já existe uma lei garantindo esse benefício, agora esse novo projeto do Executivo, ele altera a lei garantindo algumas, estendendo esse benefício em algumas situações. O projeto, então, ele, que atualmente está em tramitação aqui na Assembleia Legislativa, ele mantém o benefício no valor atual de R$ 508,60 para famílias com gestações múltiplas com nascimento a partir de três crianças, ou seja, a partir de três gêmeos e para cima, né, garantido, então, esse benefício de R$ 508,60. O Executivo também está propondo nesse projeto de alteração a ampliação da data de limite de pagamento desse benefício. Atualmente, é até os 12 anos de idade das crianças e aí ele está estendendo para os 18 anos de idade. Outra mudança também é que o projeto, a lei atual prevê só para nascidos em Santa Catarina. Com a alteração, há garantia desse benefício para quem teve o bebê em outros estados desde que atualmente a família resida em Santa Catarina e desde que esse nascimento tenha sido feito em outro estado por recomendação médica ou por falta de leitos disponíveis na rede estadual. Então, é somente para essas situações, né, mas hoje a lei prevê o benefício só para nascidos aqui em Santa Catarina. Esse projeto de lei está em análise, então, aqui no Parlamento catarinense, atualmente está na Comissão de Constituição e Justiça e deve ser analisado também pelas comissões de Finanças e Deputação e de Direitos Humanos. A relatora da proposta na Comissão de Constituição e Justiça é a deputada Paulinha. Ok. Gisele, outro assunto que deve ser discutido aqui no Parlamento, provavelmente a partir de amanhã, quando chega aqui na casa, a previsão é que chega aqui na casa que o Governo do Estado encaminhe o projeto da descompactação da tabela salarial do magistério, é isso, né? A expectativa é que profissionais no final da carreira recebam no mínimo 11 mil reais, né? É isso mesmo, há bastante expectativa por essa proposta, né? Inclusive, havia a expectativa de que seria apresentado ainda no Dia dos Professores, comemorados na última sexta-feira, mas o governador anunciou, então, que deve encaminhar aqui a Assembleia Legislativa amanhã ainda, esse projeto que prevê, então, o novo plano de cargos e salários do magistério. Há também a expectativa de que esse projeto ele atenda o que foi construído através da comissão mista, que foi instalada aqui na Assembleia Legislativa provisoriamente, apenas para analisar prioritariamente esse novo plano de cargos e salários. ou seja, a comissão ouviu todo o setor, ouviu as entidades, sindicatos, para construir, então, uma proposta para apresentar ao governador todas essas sugestões, então, as sugestões foram encaminhadas ao governador e a intenção, então, é de que elas sejam contempladas nesse projeto que deve chegar, sim, aqui na Assembleia Legislativa amanhã. Então, nós estaremos de plantão aqui, né, acompanhando todas as novidades, todos os desdobramentos, para trazerem em primeira mão a todos os catarinenses, principalmente aos profissionais do magistério que estão na expectativa, né, pela aprovação aí desse novo plano de cargos e salários. E o que mais que a gente pode destacar, então, na agenda dessa semana, GCL? A gente já falou do dia de hoje, né, o que vai acontecer e, a partir de amanhã, o que a gente tem na nossa agenda. Exatamente. Hoje, então, logo mais duas horas, reunião da Comissão da Criança e do Adolescente, temos às 16 horas essa atividade da Escola do Legislativo sobre Violência contra a Mulher e às 6h30, lembrando que tem essa audiência pública sobre a Universidade Municipal de São José. Começamos agora pela terça-feira, amanhã de terça-feira, às 9 horas da manhã, reunião da Comissão de Turismo e Meio Ambiente, Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e Energia. Ou seja, as duas comissões vão se reunir de forma conjunta a partir das 9 horas da manhã. Ainda nas 9 horas, reunião da Comissão Mista, que analisa os projetos governamentais que tratam dos reajustes salariais para o funcionalismo público, 9 horas da manhã. Às 10 horas, reunião da Comissão de Constituição e Justiça, às 15 para as duas, reunião da Comissão de Transporte e Desenvolvimento Urbano, às 2 da tarde, Sessão Ordinária, e às 5h30 da tarde, reunião da Comissão Mista, que vai debater o plano de cargos da Praça Militar e do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina. Para a quarta-feira, as atividades iniciam às 9 horas da manhã, com a reunião da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, também às 9 horas, reunião da Comissão de Saúde, às 10h30, reunião da Comissão de Finanças, à 1 da tarde, Comissão de Pesca, às 2 horas, Sessão Ordinária, e às 6 da tarde, a audiência pública, que vai tratar sobre a intervenção especializada de Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional para as Pessoas com Deficiência em Santa Catarina. Na quinta-feira, dia 21, as atividades começam às 9 horas, com a Sessão Ordinária, e às 4 horas, teremos a terceira atividade dentro do Seminário Virtual Estadual, alusivo ao Mês do Idoso. Semana bastante movimentada e nós, é claro, aqui acompanhando para trazer todas as informações que nos acompanham. Depois vai estar tudo disponível nas nossas redes sociais também, nos nossos canais de comunicação. E reforçando, então, que daqui a pouquinho, às 14 horas, já está começando a Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Uma boa tarde para todos e até a próxima! E aí a Comissão de Defesa